Moradores da Rua dos Veranistas, uma das margens do Rio Sapato, aqui no bairro de Ipitanga, entraram em contato com a nossa equipe para denunciar o estado de conservação da rua. A rua está cheia de buracos e muitos entulhos. Aqui na rua tem ainda uma área de preservação, que está totalmente abandonada e sem fiscalização. Ricardo, morador da rua, conta as principais dificuldades que os moradores enfrentam. A situação aqui é muito ruim. Primeiro que a rua está toda esburacada. Muito buraco, não tem asfalto, é só lama. Tem muito entulho aqui também na rua, jogado aí. Muita sujeira, que o pessoal aqui não entra para limpar nem nada. E a questão também é que é muito perigoso, porque é uma rua que não tem saída. É uma rua perigosa e escura de noite. E aí qualquer horário aqui, de qualquer dia aqui, tanto dia de semana quanto final de semana, você pode estar sujeito aqui a ser assaltado. Qualquer horário. Então aqui está muito ruim e o pessoal aqui da prefeitura precisa muito olhar com carinho para o lado de cá, dessa parte aqui de Ipitanga. O senhor já presenciou situações aqui de violência na rua? Já, já. Teve um dia que minha tia estava fazendo um aniversário aqui, aí uma convidada dela chegou aqui, bem aqui na porta de casa aqui, e ela foi assaltada. Dona Selma conta o descaso com uma área de preservação e pede mais fiscalização dos órgãos responsáveis. Pôr a placa de fiscalização assim, é meio reservado, né? Meio ambiente. E não fiscalizar não adianta nada, porque joga entulho, joga móveis. Então está faltando fiscalização. Colocar a placa é bonito. E a fiscalização? E tem uma plaquinha ali de reserva ambiental, mas não tem nada de reserva ambiental, que está tudo sujo aqui, tudo feio. Se você tem problemas na sua rua, faça como os moradores da Rua dos Veranistas e entre em contato com a nossa equipe pelo número 99230 1642.